E aí, me fala, cara, e agora? Qual que é os objetivos aí, velho? Objetivos... Cara, cuidar. A palavra é essa. Cuidar, tratar... Você não vai pra Ohio, né? Não. Muita gente... Eu não falei nada sobre Ohio, é verdade. Exclusivo aí, cara. Exclusivo? Exclusivo. Cara, muita gente me mandando mensagens... Anca, você tem que ir pra Ohio. Vai ser muito bom pra você. Sim, gente. Seria muito bom pra mim. Mas não seria muito bom pra minha carreira. Sim. Tá? Então, eu tenho que colocar isso na balança, né, gente? Então, assim... Ohio, sem dúvidas, depois do Olympia, é o show que eu mais tenho vontade de fazer. Ohio, depois New York. São shows, assim, que eu não tenho muita vontade de fazer. E, cara, eu tinha, sim, a possibilidade de conseguir o convite esse ano, sabe? Eu poderia mandar mensagem lá, acho que eu conseguiria se eu corresse atrás. Só que, conversando com o Pacho, depois do Olympia, o Pacho falou assim... Aí, Zanca, como vai ser o Ohio? Eu falei... Pacho, é um show que eu quero muito ir, quero fazer. Mas, por N motivos, cara, da preparação, sinais que a gente teve nessa preparação pro Olympia, eu acho que colocando na balança, a gente tá colocando a carreira em risco. Sabe? Nem digo só a carreira, mas um bom tempo, sabe? Que a gente possa ficar parado por conta de algum problema maior em risco. Então, assim... Na preparação pro Olympia, eu não tive lesão alguma, né? Não... Não... Eu fiz até um vídeo da Probiore sobre isso hoje. Eu não tive uma ruptura, nada, nada grave. Mas eu tive sinais de que aquilo, qualquer hora, pode acontecer. Joelho, doendo bastante. Então, a articulação não tá legal, cara. E você percebe que, assim, por mais que eu continue fazendo os tratamentos que eu faço, ozônio, fisioterapia, liberação, tudo... Se eu continuar nessa pegada, não vai melhorar. Não vai. E como é que você se prepara pra um campeonato desse, treinando leve? Ou não dando o seu melhor? Isso acaba com o meu psicológico. Se eu for pra uma preparação, abraçar alguma coisa sem poder dar o meu melhor... É, isso é... Ah, isso, mexe comigo. Você pode perguntar pro Pacho. Sim. O que que afeta o Zanka? Quando ele não consegue treinar 100%, no máximo dele. Precisa perguntar, o Pacho falou... Ele veio aqui no podcast e ele falou exatamente sobre isso. Não, mano, isso me abala. Quando eu quero dar o meu melhor, quando eu tô com aquela vontade, com aquela ideia, e eu tô limitado por alguma coisa. E é uma limitação, cara, que, tipo assim, a minha vontade, eu falo assim, ah, que se foda, eu vou estourar isso daqui, mas eu vou fazer. Mas, tipo, a responsabilidade vem e fala assim, não, cara, não seja idiota. E ainda mais agora, que você tem uma carreira toda pela frente, olha o que que você construiu, olha o que que você precisa manter. Então, calma. E, assim, uma das coisas que eu até conversei, eu tava conversando, eu não lembro com quem eu tava conversando também, em uma academia, falando sobre você também. Porque você é muito novo. Sim. Pela idade média dos caras que foram... 25. 25 anos. Você vê a média dos caras que ganharam a Olimpia, 30 e... 40 anos chegou no ápice do físico. É, na Open, sim, né, o Classic, que o Sebum ganhou com 24. Sebum tem quantos? 25. Sebum tem quantos anos? 27. Pra 21, vai fazer 28. É, mas assim, mas você é muito novo. Então, assim, por exemplo, você forçar uma preparação dessa e se lesionar e ficar um ano, dois anos parado, bem agora, né? É, o meu melhor momento é agora mesmo, sabe? Nos meus 25 aos 35, eu acho que vai ser... Sim. O ápice, sim, né? Esses 10 anos agora. Eu sou novo, mas eu tenho muito tempo de carreira também. Eu já tenho 10 anos de carreira, né? Sim, sim, entendeu? Mas você começou novo, mas digo assim, é novo, eu digo, pelo histórico dos atletas onde tá no ápice do físico, né? Exatamente, isso. Então, cara, conversando isso com o Pacho, o Pacho falou assim, cara, o que você falou realmente, eu não vejo vantagem a gente estender essa preparação, pro raio, porque não vai melhorar em preparação, a tendência é só piorar. Então, vamos cuidar, cara, vamos deixar tudo zerado, vamos... Então, assim, essa semana eu já tirei pra ver os exames, já fazer tudo, realmente ter um norte onde a gente começar. Então, eu não tô pensando em off-season agora, até pode ver que, assim, aumentei meu volume, mas não tá aqueles rebotes absurdos que eu já tive, né? De 20 quilos e tudo. Ganhei 13 quilos, eu tô segurando. Então, eu não tô com retenção, não tô aquela coisa horrível de rebote. Então, o objetivo realmente agora não é esse, até porque um peso maior dificularia também melhorar essas lesões, né? Mais peso, joelho mais sobrecarregado. Então, o objetivo agora é tratar isso. Deixar tudo zerado, tudo certinho. E aí, a gente inicia um off-season. Não sei se vai ser um off-season longo, depende do tempo que a gente vai demorar pra tratar isso agora. E competição depois de junho, julho. Legal. Ô Douglas, uma coisa que eu parei pra pensar aqui, é que vocês montaram uma equipe na probiótica que todo mundo fala a mesma língua, né? É incrível, porque o Nescau veio aqui e aí eu perguntei pro Nescau. Eu falei, Nescau, por lógica, o BOF foi pro Límpia. Quem ficou atrás do BOF foi você. Então, se você for pro Pira, você é o favorito, né? E por que você não se preparou? Porque eu preciso colocar volume. Eu não tô pensando em cena, eu tô pensando no ano que vem. É isso, cara. E quando você fala, você fala a mesma coisa. O Pacho, totalmente convicto, cara. É paciência, é um esporte de paciência, é um esporte de paciência. Eu fico assim, às vezes, pensando quando a galera fala de alguém. Ele fala assim, porra, o cara tá com medo de competir, correu. Gente, desculpa, o atleta profissional, ele chega nesse nível e tem medo de competir com ninguém não, gente. É verdade. Qual foi? Tem medo dele próprio de se rezonar, na verdade. É, o cara não tem medo de não tá correndo de ninguém. Desculpa, isso não existe pra gente. Ah, existe pra torcida que tu quer fazer barulho, beleza. Mas desculpa, o cara não corre de ninguém não. Senão ele tá no esporte errado. Exatamente. Porque, cara, você precisa daquela competição, você não precisa da vitória, sabe? Às vezes você acha que precisa, se você quiser que ela seja a última pra você, você tá pensando em algo imediato pra lucrar com aquela competição. Mas, cara, você precisa daquela competição pra ver onde trabalhar. Exatamente. Ali é a conclusão de um trabalho, mas é início de outro. Sim. Entendeu? Eu vejo assim. Sim. Eu saio dali, cara, pum, experiência pro outro. Vitória, nossa, top, vamos comemorar, brincar, isso aí legal. Mais um, vamos lá, coloca na estante, a gente olha, lembra. Mas ali, ó, eu olho e lembro, mas principalmente que eu carrego daquilo a experiência pro próximo. Boa. Entendeu? Não vou ficar me vangloriando por algo que passou e tudo, eu vou olhar praquilo e falar assim, mano, aqui eu aprendi muito, sabe? Então, é isso, cara, nenhum atleta tem medo de ninguém, eu acho que não, sabe? É a visão que eu tenho, eu acho que não, o cara tem que ir pra competir, se ele falando que não dá pra competir, gente, a gente vive no extremo sempre. Sim. A gente sabe o que a gente sente, sabe? Treinar igual a gente treina, comer igual a gente quer, levar um estilo de vida que a gente leva, cara, é de preparação, suga, cansa, desgasta, machuca, normal, atleta de alto nível, é assim. É isso que eu falava, assim, o esporte, quando fala do esporte em si, então, a pessoa que tá ali fazendo uma corridinha no final de semana. Ele caminha com a saúde. Ele caminha com a saúde. Alta performance não, é lesão, dor, resiliência, é assim, entendeu? Então, assim, o atleta consciente é aquele que reconhece que o que ele faz não é saudável, mas que, por outro lado, tenta amenizar, tenta prevenir, entendeu? Esse é o atleta consciente, sabe? Cara, eu tenho uma físio junto comigo em quase todo treino. Eu vejo.